Bem-vindos e bem-vindas a mais uma Agenda Cultural, nesse tempo de Juiz de Fora que faz frio, faz calor, a gente nunca sabe o que vestir. Eu estou aqui com Laura Conceição, a dona das rimas de Juiz de Fora, do Brasil. Laura, tem novidade aí pra gente, né? Essa semana está cheia de novidade mesmo aí. Então, na agenda a gente vai trazer para vocês em primeira mão, mas já está rolando na internet, né? Já está rolando. Então, me conta, vai ser o clipe de Lunática que vocês fizeram. Como é que está sendo o processo de divulgação? Como é que vai ser o lançamento? Então, Júlia, o clipe de Lunática, Lunática é um dos sons lá do ar do meu CD que está vindo aí. E a gente, eu escolhi a Corre Mundo Produtora, que é uma produtora de meninas só mulheres e uma corre super independente, super legal. E aí, a gente fez uma parceria e falou, vamos fazer esse clipe. E aí, a gente começou a prospectar parceiro, o corretor independente. E aí, na hora de lançar, a gente falou, pô, vamos pensar de um jeito de lançar para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam ter acesso. E aí, a gente começou a fazer a campanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, para que a gente consiga lançar ele e mais pessoas conseguirem ter acesso a esse trabalho, que foi um trabalho tão bonito e tão independente, com tanta força da mulher, assim. E merece o alcance, né, de redes sociais, de Instagram, que é onde as pessoas têm colhido mais informação mesmo, ainda mais de música, audiovisual, né? Sim, o mais incrível das redes sociais é que, pô, às vezes, alguma pessoa lá do sul ou do norte, do nordeste, consegue ter acesso ao trabalho da gente aqui em Juiz de Fora, sabe? Então, as redes são muito boas para isso. Então, a gente quer mesmo que o clipe se espalhe, que a ideia também, principalmente, a ideia da letra também se espalhe e também o trabalho das meninas, né, que fizeram o clipe. Então, para quem quiser conferir o teaser do clipe, saber do lançamento, que eu sei que vai ter festinha, qual o perfil que tem que seguir? A arroba Laura Conceição 10 e fortalecer lá na divulgação, quem puder está ajudando. A gente está muito animado doido para mostrar para todo mundo esse trabalho aí. E a festa de lançamento? Exatamente. A festa de lançamento vai acontecer quinta-feira, hoje mesmo, à noite, no Muzique. A partir das 10 horas da noite, vai ter pocket show meu, com a participação da Tata Adelon, vai ter os DJs do Macumba também, a galera maior maneira. E, pô, a entradinha está só R$ 5,00, tranquilão. R$ 5,00, gente. Rolente, quinta-feira, curtir o hip-hop e, principalmente, assistir o clipe em primeira mão, que vai ter a exibição do clipe lá. Imperdível, eu diria. Vou colar aí. É isso aí, cola lá, vamos todo mundo. Segura que tem mais programa na quinta-feira. O JF Rock City começou na quarta-feira, mas na quinta-feira, o rolê é na Dunk. Fica de olho nas redes sociais, porque o festival vai até o dia 13, vai rolar em vários lugares da cidade. Então, entra lá, Facebook, Instagram e procura saber onde vai rolar cada evento. Quinta-feira, lembrando, na Dunk. Também na quinta-feira, o Trade Hotel recebe a palestra de Rick Chester, Pegue a Visão, que já rolou em Harvard, Itaquinhos de Fora, pela primeira vez. Para a galera do sertanejo, tem Alain e Alisson no anexo prêmio e Renan e Cristiano na Rocket. Na quinta, também tem música instrumental, com Márcio Alactrio no Utopia e Robertinho Silva e Dudu Lima no Arteria. Na sexta-feira, tem Djavan no Cine Teatro Central. O Laco Karate realiza a noite avalanche grooves, 100% vinil com muita discotecagem. Já o Maquinaria recebe duas bandas, Cordilheira de São Paulo e Blistering Sun, aqui de Jufas. O Clube Bom Pastor abre a... O Clube Bom Pastor inaugura a temporada de Festas Juninas, com o Arraiá do Bompas. Para quem curte comédia, tem UTC no Teatro Solar, com uma noite de stand-up, esquetes e tudo para você morrer de rir. E a Valon Music recebe a sexta carioca, com muito samba e pagode, com o grupo Samba Flex. No sábado, rola o segundo JF Plus, que é uma feira de moda plus size, que vai ser realizada lá no Hits Hotel. Tem mais Arraiá na cidade. O Clube Cascatinha vai realizar o sexto Arraiá Beneficente das Concerts, super tradicional. E a APAI, na sua própria sede, vai realizar sua própria festa junina também. O Necessaire recebe a Polara pela primeira vez em Rio de Fora, uma banda de São Paulo, e o evento ainda vai receber várias bandas de JF e do Rio. No TN Terraro Instituto Cultural vai rolar o Candom Black Music Festival, com várias vertentes da Black Music. Feira de artesanato, de roupinhas, tudo beneficente da solidariedade, com cervejinha, gastronomia, naquele esquema que a gente gosta. O Bar da Fábrica recebe tributo à Planet Ramp com a banda Audio Crew. O baile Black Bone vai ter RT Malone e DJ Marcelo Castro lá no Cultural Bar. E o privilégio vai sediar o aniversário da banda Malibu. Fechando o sábado, tem Ferrugem e Suelk no Capitólio. No domingo, é dia de Copa do Mundo, meu Brasil. Bora torcer para a mulherada bater um bolão. Aqui na Praça Cívica vai ter telão transmitindo a estreia dos jogos com tudo que a gente tem direito. Ouvi dizer que tem até um videozinho da seleção convocando a gente para assistir. Confere aí. Fala, galera de Juiz de Fora e toda a região. Aqui é as meninas da Seleção Brasileira de Futebol. E agora, dia 9 de junho, será a nossa estreia na Copa do Mundo. Terá um telão aí na Praça Cívica do FJF. E contamos com a presença e a torcida de todos vocês. É isso aí, galera. Beijo! Também no domingo, tem a nona edição de A Feira, que comemora seu primeiro ano e vai rolar lá no Experimental. Tem expositores de moda, de artesanato, gastronomia e também música e cervejinha. No Rise Together, tem Flash Day de tatuagem e Feirinha dos Dias dos Namorados para comprar um presentinho para o mozão. Encerrando o domingo, tem Domingueira Blues com Rusty Brothers e Smoke in the Blues lá no Bar da Jean. Esses foram os destaques da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. Quer saber mais? Entra no nosso site, tribunademinas.com.br. Eu volto na semana que vem com mais agenda cultural. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus